Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves e sejam todos muito bem-vindos também a mais uma notícia automotiva no canal, que são notícias diárias, né, ou seja, todos os dias, 11 horas da manhã e também todos os dias nós temos notícias, né, na verdade, avaliações automotivas 18h45, certo, da noite. Bom, pessoal, como vocês viram no título e na capa do vídeo, nós estamos aqui, né, com essa bacana notícia aqui com base no site motor1, né, ponto com, e também a reportagem vai ser de Diogo Fagundes, tá, onde fala que Carry Arizo 6 GT, ou seja, versão esportiva, tem grandes grades de Lexus e quase 200 cavalos de potência, tá, pessoal, diz aí que esse carro vai fazer uma média aí, né, entre 0 a 100, né, em 6 segundos, tá, então, vão ser o motor 1.6, né, tem salvo engano aí, 197 cavalos, certo, vem comigo, vamos explorar essa reportagem como um todo e lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações, seu like ajuda muito e também deixe seus comentários aqui abaixo sobre o que você acha aí dessa nova empreita, esse novo modelo do Arizo 6 versão G6, GT, tá. Bom, o reportagem fala o seguinte, Chevrolet aprie o portfólio de versões, né, do sedan Arizo 6 na China, com o lançamento da nova variante esportiva GT, chamado localmente de Arizo 5 GT, tá, o modelo se diferencia das demais configurações por elementos exclusivos no visual e pela preparação mecânica única. no mercado local, no mercado local, competirá diretamente com o GAC, GAC, né, Trupe, enfim, um nome muito louco e o Gale, né, enfim, por fora, né, Arizo 6 GT chama atenção pela dianteira completamente redesenhada e com espaços bem mais agressivos e esportivo. A grade tem formato e elementos inspirados no modelo da Lexus e se destacam aí pela pintura em preto brilhante, né, ou seja, os famosos Black Piano, né, pessoal. Ainda faróis mais estéticos, estreitos, né, e com iluminações em LED, para-choque com novas molduras e capô com vincos mais fortes. Temos aqui algumas fotos, pessoal, né, do que seria a frente do carro, não tem, assim, uma foto específica do carro, mas, então, olha só, essa grade ficou muito legal, né, deu uma versão mesmo, realmente, muito de esportividade. As rodas, né, são aro 17, 205, 50, 60, 60R17, né, com as pinças em laranja ficou muito legal, tomara que, em breve, esse carro esteja no Brasil também, né, olha só os dois escapamentos, né, quadruplo, né, vamos dizer assim. Espero que seja um escapamento de verdade e não apenas escapamento de mentira, né, vamos dizer assim também. Bom, completo pacote de novidades, saídas de escapamento quádruplas, né, ou seja, duas de cada lado, rodas aro 17 polegadas, como nós vimos na imagem agora há pouco também, né, em Black Piano, com pistas laranjas e emblemas alusivos à versão GT, tá, as dimensões ainda são desconhecidas, mas devem, não devem fugir, né, das medidas do Arizo 6 convencional, que já temos aqui no Brasil, diga-se de passagem, que tem aí 4,675 mm de comprimento, 1,814 mm de largura, 2,650 mm de entre-enchos, além de 570 litros aí de espaço no porta-mala, certo? O interior também foi redesenhado e agora conta com quadro de instrumentos digital interligado com a central multimídia, que isso aí a Mercedes, inclusive, já vem fazendo isso já há um tempinho, né, nova série de ventilação, revestimentos específicos, né, no console central, né, remoto aí, entre outros. Para fecharmos a nossa reportagem, nós temos aqui, sob o capô, o destaque fica por conta do motor 1.6 turbo, está de 197 cv de potência, com 29.5, né, kgfm torque de força. E temos ainda aí mais potência que a versão usada no Brasil, dos SUVs, diga-se aí, né, Tiggo 8 e Tiggo 7 Pro. Trabalha sempre aí associado a um câmbio automatizado de dupla embreagem de 7 marchas, entregando aí desempenho bastante animador. Como eu disse no início desse vídeo, né, segundo a marca, a aceleração vai de 0 a 100, né, e é feita aí em apenas 6 segundos, certo, galera? No Brasil, para efeito do comparado sonorismo 6 convencional, sempre usou o motor 1.5 turbo flex, né, de... com 150 cv de potência, se for abastecido 100% no etanol, e com 21.4 kgfm torque de força, certo? Além de transmissão CVT com simulação de 9 marchas. Por aqui, vale lembrar que o sedã está temporariamente fora de linha, uma vez que a fábrica de Jacareí suspendeu a atividade até 2025, né? Triste notícia, pessoal. Bom, se você gostou dessa notícia e quer ver outras notícias e avaliações desse, né, Arizo 5, né, ou Arizo 6, enfim, seja qual for o número que vai chegar aqui no Brasil, se inscreva no canal, porque nós temos uma parceria com a Samarco, que está com a A Cherry também aqui no estado de Minas Gerais. E quando esse carro estiver aqui para o nosso estado de Minas Gerais, né, obviamente nós vamos fazer a avaliação pessoalmente, certo? Clique aqui abaixo, deixe seu like, porque é muito importante para a gente, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, e também deixe nos comentários aqui o que você achou, né, desse novo modelo que provavelmente vai chegar aqui no Brasil também, certo? Então deixe nos comentários, porque eu respondo todos os comentários. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, aquele abraço, estamos juntos, pessoal, e tchau, obrigado!